Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e em alguns vídeos que eu já postei, eu perguntei de vocês o que vocês preferiam. Fazer um jogo para banheiro ou uma bolsa? E a preferência foi pelo jogo de banheiro. Gente, isso é uma forma, mais uma forma de agradecimento para vocês que estão inscritos no meu canal. Estão inscritos, né? Eu digo mais uma forma porque tudo que eu faço no meu canal é com muita responsabilidade. Sempre preocupada em que todos vocês consigam fazer as peças que eu ensino. Vocês sabem disso, né? Quem me acompanha sabe disso, né? De qualquer forma. Mas eu quero agradecer de todo o meu coração aos meus inscritos e dizer que também depois eu vou fazer a bolsa, tá? Eu vou atender os dois pedidos. Mas nós vamos fazer o jogo para banheiro. Olha, são três peças. Uma, isso é o tapete, são os tapetes. Tapete, e esse aqui é para tampa do vaso, né? Aqui. Vocês estão vendo que são peças diferenciadas, né? Porque vocês merecem, tá? Nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer esses dois tapetes. É uma aula demoradinha, tá, gente? Porque, como eu falo, eu ensino para que as pessoas consigam fazer. Não estou fazendo aqui por fazer. Tá? E depois, acredito que na próxima semana, nós vamos fazer... Essa capa para tampa do vaso. Tá bom? Então, nós temos o grupo Lulampermoldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link está aqui abaixo. Clica nesse link e pede participação que eu aprovo. Mas com detalhe, esse grupo é para os inscritos do meu canal. E você que gosta do meu trabalho, e às vezes até se esquece, né, de se inscrever, peço que você lembre e se inscreva, que ajuda bastante, tá? O link para os moldes dessas peças, né, estão em PDF, aqui abaixo. Escrito assim, link para os moldes, em PDF. Só é clicar nesse link, acessar e baixar esses moldes. Tudo que eu prometi, eu estou cumprindo, né? Que ia ser com moldes, com esmoldes, tudo certinho. Então, eu quero agradecer de todo o meu coração aos meus inscritos, né, mais uma vez. Eu sou muito grato a todos vocês que gostam do que eu faço, tá? Me sigam no Instagram. E quero também deixar aqui um agradecimento especial a todos vocês, olha, gente, de coração também, que estão se inscrevendo no canal das minhas filhas, Larissa e Darrell. O link está aqui abaixo também do canal delas. Quem tiver interesse em conhecer, eu fico muito grata também. Tá? Então, vamos começar. Um grande beijo para vocês. Então, os moldes, gente, já estão aqui, né, abaixo no vídeo, tá? Na descrição do vídeo, vai estar escrito lá, molde, com o link. Muito simples, basta clicar nesse link e já vai direto para os moldes, aonde vocês vão poder imprimir, tá? Eles estão no tamanho normal, tá? Tamanho natural. Olha, vai estar assim, já está assim. A folha é a quatro, né? Isso aqui é só uma pequena demonstração, mas observem que eles vão estar exatamente do tamanho. Eu vou passar as medidas, mas quem quiser os moldes achar melhor imprimir, vai, já está disponível, tá? Olha aqui. Isso aqui eu já cortei. Vai tirar na folha a quatro, olha. Cortar, né? E depois, passa para quem quiser, né, te fazer a opção para pegar os moldes, passa para um papel mais grossinho. Eu já falei para vocês que eu uso bastante esse tipo de papel, né? Aqui que são essas de pizza, né? Que eu aproveito bastante isso aqui. Então, observem. Aqui, nós estamos falando o quê? Só para vocês verem como o molde vai estar certinho lá. Tapete menor, miolo da flor, né? Tapete menor, miolo da flor. Aí tem acabamento, que é esse aqui, olha. Esse aqui é acabamento. Observem que vai, que já está lá, é do mesmo tamanho, olha. Não vai ter aquela coisa, ah, mas a Lu dá um, informa um tamanho e lá no, e para imprimir é outro, não. Vai estar do mesmo tamanho, olha aqui o outro, menor, tá? Então, vamos lá. É claro que quando for uns moldes de tamanho maior, vai estar explicando que vocês vão ter que cortar, né, e vai ter que emendar, né, para poder tirar, para poder concluir, né, o molde, tá? Mas aí vocês vão ver que vai, que vai estar tudo explicadinho lá, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar pelo tapete, a parte maior, pela flor maior. Observe aqui o que é que eu já fiz. Lu, como é que tu fez isso? Isso aqui é maior. Essa maior, ela tem 27 centímetros de diâmetro. Diâmetro é aqui, mede daqui para cá, né? Então, tá com 27 centímetros. Tá aqui, ó. Tá? O que você vai fazer? Vai colocar em cima do tecido, vai riscar e cortar do mesmo tamanho. Corta a parte principal, aqui eu já vou mostrar para vocês, tá? Como é que vai, a parte principal, corta, o forro, tá? Aqui tá a parte principal, tá o forro e acrilom. Por que eu tô usando acrilom? É só para dar, para dar uma estruturada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se vai dar para ver aqui, porque... Deixa eu fazer aqui uma coisa, gente, para facilitar para vocês. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui em cima, olha só. Acrilom. A acrilom que vocês vão comprar é a média. Ela vem com quatro camadas. Uma, olha aqui. Uma, duas, três e quatro. São quatro camadas. Tá? Vocês vão precisar, para cada peça dessa aqui, apenas duas camadas. É o que eu fiz aqui, olha. Usei, né? Cortei as peças e já estruturei com acrilom. Agora, como é que eu faço isso? Olha, eu coloco... As duas peças... Eu risco, tá? Risco, né? Eu faço assim todas, tá? Essas peças que eu vou mostrar, esse procedimento é feito para todas as peças que eu vou mostrar aqui, tá? Do tapete. A grande e a pequena. Risca e recorta. Recortou, aí vai colocar assim, olha. Aqui tá direito com direito, né? E coloca... Baixo, olha. Quando vocês recortarem, observe uma coisa aqui. Deixa eu fazer aqui. Vai riscar, né? Gente, eu tô explicando bem, porque tem muita gente que não... Não conhece bem costura, e é o que parece ser para umas bem fácil, para outras complica, né? Então, observa aqui. Nós vamos cortar. Essa tesoura tá bem luzinha. Observe que todas elas vão ser cortadas do mesmo tamanho, tá? Que tá nos moldes. Feito isso, cortei as duas peças, né? O acrilom... Deixa eu colocar aqui novamente, para vocês entenderem. Fica melhor. O acrilom... A acrilom, né? Que é a manta. Vocês vão colocar quadrada. Tá? Ou... Né? Um tamanho que não seja redondo. Não precisa ser um quadrado, precisa ser um retângulo. Tanto faz. O importante é que vocês possam colocar esse círculo no meio, e tenha bastante espaço para depois vocês recortarem, tá? Então, feito isso, vocês vão... Costurar o pezinho de máquina e deixar uma abertura para desvirar. Depois que costurou, só é tirar o excesso do acrilom. Tá? E fazer os piques, né? Vamos lá. Então, tá aqui. Tá muito bem explicado, né? Tá aqui. Foi isso que eu fiz. Tá aqui o acrilom. Esse aqui é o tapete maior. Observe uma coisa. Eu deixei aqui uma abertura. Deixa eu só falar para vocês. Uma abertura pequena, tá? Não precisa ser uma abertura grande. Olha, uma abertura de seis centímetros. Tá aqui a abertura. Olha. Observe. Tem a principal, o forro e o acrilom que está aqui embaixo. Olha, duas camadas, tá? Direito com direito e acrilom aqui embaixo, né? E eu já fiz o picote, né? Vocês podem fazer aqueles cortezinhos para ficar bem definida a peça. Então, aí nós vamos desvirar. Desvirar. Tá. Antes da gente desvirar, vocês vão precisar, para fazer essa flor maior e a flor menor, de, vamos lá, oito peças principal, dessa parte principal, oito do forro e oito peças de acrilom. Observem que a flor, ela tem aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Essa é a flor maior. A flor menor é a mesma coisa. Oito peças. Tá aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, é oito peças de cada uma, tá? E o procedimento é esse aqui, que eu fiz. Aí, vocês vão desvirar. Vamos lá. Pronto. Desvirou, né? Aqui, vai fazer bem certinho, olha. Colocar para dentro. Essa parte. É um procedimento normal, tá, gente? Pronto. Colocou para dentro. Vai passar bem a ferro e fazer uma costura rente, não é um pezinho de máquina. Sabe aquela costura de meio centímetro da lateral para cá? Vai fazer todinha, que já vai fechar essa parte aqui. Tá? Fechou essa parte, observe aqui. Vamos fazer isso. Tá? Eu vou passar bem essa peça e vamos fazer essa costurinha. Tá bom? Vamos lá, gente. Tô fazendo aqui agora, essa costurinha em toda a volta. Eu tô começando pela parte da abertura. Já vou fechando a abertura. Tá bom? É, a parte da abertura tá aqui e eu já fechei, tá? Agora, vocês vão fazer isso. Observe uma coisa. Na parte aonde nós fechamos a abertura, vocês vão virar assim. Tá aqui a abertura. Porque essa aqui ela vai ficar escondida, tá? Essa parte aonde nós fizemos a emenda da costura. Vamos virar assim, olha. E marca, tá? Faz isso passando a ferro, tá? Vira mais uma vez. Olha aqui, assim, ó. E marca. Essas laterais. Tem que marcar bem, ó. Tá? Deixa eu ver onde tá a parte da abertura. Tá aqui. A parte da abertura, né? Ficou aqui. Aqui tem a parte que eu marquei e aqui tem a outra parte. Observe aqui, ó. Aqui ficou uma marca, né? Que é a parte do meio e aqui é a outra, né? E aqui embaixo tá a parte da abertura. Nós vamos fazer isso. Essa marca que tá pra cá, observe aqui. Como eu já fiz essa. Essa aqui eu já fiz. Só pra vocês entenderem melhor. Vocês vão pegar a parte que nós fechamos, abertura, e tá marcada, olha. Daqui, deixa eu só marcar daqui, que é a parte que nós marcamos o meio e pra cá. E vamos virar, assim, olha. Bem simples, olha. Dessa ponta onde eu marquei do meio aqui. E vai fazer isso aqui. No ferro também, tá? Vai passar ferro. Fazer a mesma coisa desse outro lado. Onde tá a marca. Isso é muito importante, gente, ver essa marcação, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Pronto. E vai fazer a mesma coisa. Virar. Observe que eu tô do lado avesso aqui. Virando. Fiz isso aqui. Marquei. Tá? Tá aqui, ó. Fiz isso aqui. Olha como é que fica. Assim. Tá? Aí vamos virar de volta. Aqui tá a marca do meio. Onde nós fizemos aquela primeira marcação, né? Então, tá aqui a marca do meio. Vamos pegar essa parte e levar aqui, olha. Aqui é o meio, ó. Olha só onde é que tá aqui. Sabe? Não tem erro, olha. Aí pega o outro lado também. Faz isso aqui. Tem que ficar exatamente nessa marca do meio que nós fizemos primeiro. É muito simples. Vai ficar assim. E passar bem a ferro. Deixa eu colocar assim. E aqui. Então, vocês viram que o processo aqui é muito simples, tá? Essa aqui já tá passadinha. Olha como é que ela fica passadinha. Assim, ó. Tá bem passadinha já. Aí eu fiz isso, né? Olha aqui. É o meio, né? Que eu já passei e saiu a marcação. Aí fiz isso aqui, ó. Fica assim. Bem simples, né? Então. As oito peças. Essa aqui é a flor maior. Já está o quê? Tá? Depois eu vou só passar essa aqui. Pra gente concluir. Agora vamos pra flor menor. A flor menor é o mesmo procedimento da outra. É a continuidade. O que vai ter de diferente da flor menor é o tamanho. Tá? O tamanho dessa flor menor É o círculo com vinte e quatro e meio centímetros de diâmetro. Tá aqui, ó. Então, essa aqui é pra flor menor, tá? Corta do mesmo tamanho. Tá? E o procedimento, como eu falei pra vocês, é o mesmo. Tá aqui, olha. Parte principal, forro e tem acrilão por dentro. Eu já fiz pra adiantar. São oito peças também. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Da flor menor. Agora, vamos mostrar o miolo. O miolo da flor menor e da flor maior. As medidas são as mesmas. Eu fiz assim pra vocês olharem como é que vai ficar. Olha, as medidas são as mesmas. Como eu falei pra vocês, né, dos moldes. Vai cortar do mesmo tamanho, olha. Tá? E a peça maior também. Vai cortar do mesmo tamanho. Tá toda a descrição dos moldes, olha. Tá? Essa menor, aqui, ela tem 11 centímetros e meio, não, 11 centímetros, tá aqui. 11 centímetros de diâmetro. É a menor. Tá? É o miolo, né? É a peça menor. Pra parte de trás, que é o acabamento, é essa aqui, olha. A maior. Ela tem 13 centímetros e meio de diâmetro. É daqui pra cá. Tá? Então, vocês vão cortar duas peças dessa, duas dessa, pra flor maior, pra flor menor. Ó, duas dessa e duas dessa outra aqui, tá? Essas estão tudo do mesmo tamanho. E aqui... Deixa eu botar aqui, pra facilitar pra vocês. É o acrilônico. Eu falei pra vocês que tem as duas camadinhas. Então, todas elas, todas elas, todas, essas peças estão com acrilônico, tá? Então, eu coloquei aqui, direito com direito. Vou passar uma costura, pezinho de máquina, deixando uma abertura aqui de 4 centímetros, tá? Vou marcar aqui logo, olha, 4 centímetros, uma abertura em todas elas, tá? Pronto. Medi 4 centímetros. Agora, vou começar. Pela essa primeira marcação, vou no pezinho de máquina em toda volta e terminar aqui. Procedimento que eu fiz naquela anterior, né? Não é preciso mostrar, porque senão vai alongar muito o vídeo. Em todas elas, eu vou começar com retrocesso, terminar com retrocesso. Vou cortar, né, ao redor, fazer os piques e vou desvirar, tá? Então, já fiz aqui, olha, costurei, né, pela aberturinha, desvirei. Essa aqui é a parte do miolo, vai ficar na frente. Essa maior é a parte do acabamento. Então, nessa maior, eu já passei uma costurinha, gente, em toda volta pra fechar a abertura. Eu fiz nas duas peças maiores, que é a peça do acabamento que vai ficar atrás da flor, tá? Essa, que é o miolo, eu deixei a abertura pra fechar na hora que eu for posicionar a peça, esse miolo na peça, tá bom? Aí, na hora que a gente for posicionar, a gente vai costurar, fazer uma costurinha rente, aí essa abertura já fecha, ok? Então, vamos começar. Vamos começar aqui pela maior. Esse procedimento que eu vou fazer na maior é a mesma que nós vamos fazer na flor menor. Observem, nós estamos com oito pétalas, né? Três, quatro, cinco, sete, oito. Vamos começar assim. Estamos com essas oito peças, só conferir pra vocês entenderem melhor. Olha aqui. Observem que elas estão todas viradinhas, né? De acordo com o que eu ensinei pra vocês, né? Assim, tudo certinho, olha, como fica assim. Essa marca. Vamos pegar. Elas exatamente assim. Colocar uma do lado da outra nessa posição. Aqui, ó. Observe aqui. Vamos colocar nessa posição. Tá? Deixa eu fazer mais uma vez, olha. Tá aqui as duas peças. Nós vamos juntar. Trazer essa aqui pra cá. Olha. Juntou essas duas peças. E vamos fazer isso. Colocar um alfinete só pra deixar bem certinho aqui pra poder fazer a costura. E vamos fazer uma costura. Olha aqui onde tá. Nessas peças, olha. Tá se juntando essas duas dobras aqui, das laterais. Nós vamos passar uma costura exatamente aonde, nessa marcação aqui, olha. Nessa dobra. Começar com retrocesso. E terminar com retrocesso. Tá? Vamos lá? Vamos lá? Começar com retrocesso. Costurando exatamente pela marcação. E terminar com retrocesso. Já comecei a costurinha aqui, ó. Deixa eu cortar a linha. E vim toda essa marcação aqui. Terminei com retrocesso. Vou tirar. É importante colocar os alfinetes que é pra ficar bem certinho, tá? E as costuras baterem direitinho nas dobras. Tudo certinho. Então, feito isso, tá aqui. Fiz a costura. Vai ficar assim, ó. Olha como ficou aqui certinho a costura. Bem, bem onde tava a dobra. Né? Então, ficou assim, ó. Tá? Agora, vamos dar continuidade fazendo a mesma coisa nas outras. Vamos colocar mais uma. E assim, vamos fazer em todas, tá? Continuar costurando, olha. Vamos colocar essa aqui também. Observe que é essa lateral. Ela flota assim, nós estamos pregando aqui, ó. Nelas, tá? Em todas elas. Vamos fixar aqui, ó. Basta é ajeitar aqui certinho, olha. Onde tá as dobras. Tá aqui, ó. A dobra dessa de baixo. Deixa eu facilitar pra vocês. E a dobra dessa outra aqui, olha. Basta fazer isso aqui. Olha. Né? E... Tá aí, ó. Só vai fazer isso. E vamos colocar o alfinete. Pra segurar. Aí, vamos passar... Uma costura. De novo. Começando daqui, onde tá a marca, olha. Tem uma marca aqui, que é aquela dobra. Tá? Vamos começar com o retrocesso e terminar com o retrocesso. Vamos fazer mais essa. Que aí eu vou explicar pra vocês que eu vou mudar a continuidade. Vamos lá. Bem, fiz mais essa costura, ó. Aqui tá o anterior. Fiz mais essa. Vamos tirar os alfinetes. Aqui, ó. Olha como é que tá ficando. Tá? Tá? Isso aqui foi uma manchinha do tecido. Então, tá assim, ó. Observe como tá ficando, tá? Aqui, você vai continuar esse mesmo procedimento, olha. Tá aqui a lateral, né? Pega a lateral. Essa aqui. Coloca. De novo. E vamos costurar pra prender a nossa peça, sempre prendendo uma na outra. Olha. Pegou aqui. Vamos colocar o alfinete. Aqui. Aqui. Olha. Aqui. Aqui foi aquela anterior que eu fiz. Aqui tá a marcação, olha. Onde nós dobramos no ferro, né? Vamos passar essa costura. Começa aqui com retrocesso e termina com retrocesso. Tá? E assim nós vamos fazendo em todas. Tá? Eu vou fazer, quando tiver pra concluir, eu volto pra mostrar pra vocês como nós vamos concluir. Tá bom? Então, já juntei as sete peças. Tá faltando apenas essa pra gente concluir essa flor. Olha como ficou. Assim. Tá? Sete peças. Agora nós vamos colocar essa outra aqui. Olha. Aqui. As duas partes que tá faltando, né? Nós vamos encaixar essa aqui agora. Tá? E aí o procedimento é o mesmo. Vamos. Juntar aqui. Olha que tá. Né? As duas marcações. Olha. Aqui, ó. Onde vai? Vamos juntar. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos segurar e vamos colocar. Vamos colocar o alfinete. Pronto. Eu já juntei o lado. Agora vamos juntar o outro lado. Aqui, ó. Juntar as duas peças. E vamos fazer isso. Por isso que eu não gosto de alfinete. Aí, passar uma costura, é o mesmo procedimento. Aqui é onde tá essa marca do ferro, né? Olha. Dos dois lados, pra juntar essa peça. Tá? Deixa eu só fazer uma observação pra vocês. Quando juntar essa peça, vocês vão perceber que aqui fica assim. Não fica... Fica um pouco saltado. É normal, tá, gente? Agora, outra coisa. Quando for costurar, unir essas peças, tá? Vocês podem unir um pouco abaixo daqui. A primeira, vocês dá pra unir aqui. Aí, depois, ela vai dificultando um pouquinho. Mas não tem problema. Vocês podem... Olha aqui. Onde eu juntei essas peças, né? Então, vocês podem iniciar aqui, um pouquinho, pra baixo. Por quê? Porque, por exemplo, eu faço numa máquina doméstica. E a maioria tem máquina doméstica, não tem a máquina industrial. A máquina industrial, ela facilita, claro, né? Mas, começa aqui sempre com retrocesso. Não vai ter problema, porque depois tem o miolo da flor, que vai ficar bem em cima pra fazer o acabamento. Tá bom? Então, começa aqui, porque se for iniciar daqui, do início. Bem do início aqui dessa... Da pétala, vai dificultar na máquina, tá? Outra coisa. O tecido que eu tô usando é o tricoline 100% algodão. Eu aconselho quem tiver máquina doméstica, usar ele, porque ele é mais fino. Quem tiver a máquina industrial, pode até usar o entoalhado, né? Que não tem problema. Dá pra fazer também, tá? Se for usar o entoalhado, não precisa usar a manta, tá? Então, vamos fazer essa costura que eu falei aqui, que é pra juntar, né? Essas duas peças, olha aqui, tem a marca, eu vou costurar aqui. E do outro lado também. Vamos lá. Vamos lá. E do outro lado também. Então, eu já costurei, né? Pra juntar essa peça. Ficou assim, ó. Observe que aqui no meio, não chega até o finalzinho a costura, né? Isso aqui, mas vai depois aqui atrás, vai esse acabamento, né? Então, olha, fica perfeito, tá? Então, ficou assim. Agora, vamos... Olha, ficou aqui na frente, desse jeito, tá? Agora, observe o que nós vamos fazer aqui. Vamos começar a juntar essas peças aqui. Olha, essas assim, ó. Olha, elas ficaram abertas, né? Nós só prendemos, só prendemos ainda essa lateral, né? Isso aqui já é do outro. Prendemos essas laterais. Agora, nós vamos prender essa parte de cima aqui, ó. Olha, aqui tem a marca, né? Nós vamos fazer isso. É aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Tá aqui, ó, né? A marca que nós fizemos, né? No ferro, olha. Então, nós vamos juntar toda essa parte aqui e vamos costurar. Vamos fazer assim, ó. Juntou. Tá aqui a marca, que ela fica assim, né? Tá aqui a marca. Vamos costurar aqui e vamos chegar aqui, não vai chegar até o final, tá? Eu vou marcar dois centímetros daqui pra cá, pra terminar a costura aqui, ó. Tá? Mas pode ser três centímetros, porque quando colocar o miolo, vai cobrir. Tá? Então, nós vamos fazer toda essa parte, ó. Uma costura aqui. Fez essa costura? Eu vou só falar pra vocês, gente, porque é tão simples, né? Pra não alongar esse vídeo, que não é legal. Aí, vamos pegando as outras, olha. Ó, observem aqui que todas elas, né, tem essa parte. Aí, vamos só juntando, olha. E passando uma costura, juntando, olha. Passando uma costura, bem a costura nessa marca. Eu já vou fazer isso, tá? E já mostro pra vocês pra gente acabar isso aqui. Esse tapete. Então, já costurei todas essas partes aqui, ó. Juntei, tá? Todas elas. Olha, fui costurando. Comecei daqui e vim até em cima. Não cheguei até aqui. Deixei um dois centímetros antes de chegar até o final. Até essa parte aqui. Comecei aqui e vim até aqui, olha só. Fica assim, né? Fiz em todas elas. É exatamente isso que eu falei pra vocês. Vai juntando depois essa parte de cima de cada pétala, tá? Então, agora vamos fazer isso aqui. Gente, olha como tá ficando lindo, né? Vamos lá. Agora nós vamos fazer isso. Vamos começar assim, ó. Essa aqui por cima e essa por baixo. Uma por cima e uma por baixo, olha. Essa fica por cima, aí vocês colocam essa aqui por baixo. Observe, fica quatro dessas folhinhas por cima e quatro dessas por baixo, tá? Olha a perfeição que fica, gente. Aí fica aqui assim, ó. Olha que coisa linda. O tamanho dele, contando dessa parte aqui, vai ficar, ficou 49 centímetros, tá? De diâmetro, né? Que ele é redondo. Vamos lá. Feito isso, olha como ficou aqui atrás. Ficou exatamente assim, tá? Vamos pegar essa parte do acabamento, que é essa maior. Essa peça maior. Vamos encontrar o meio. Olha, encontramos o meio. Tá aqui, ó. Fizemos isso aqui, encontramos o meio. O meio, sabemos que é aqui. Então, vamos centralizar aqui, ó. Pronto. Deixamos aqui. Vamos colocar o alfinete. Observe que aqui é o meio e tá exatamente no meio aqui, ó. Olha, aqui. Vamos fazer isso, olha. Fazer isso aqui assim. Mostrar pra vocês o que é que nós vamos fazer agora. Aí, vamos passar uma costura aqui. Um alinhavo na máquina. Eu vou usar o ponto 4,5. Quem não quiser fazer isso, prende com o alfinete. Eu vou preferir passar um alinhavo e depois eu removo. Vamos lá fazer esse alinhavo? Pronto. Pronto. Fiz o alinhavo. Observem que fica bem, né, larguinha as costuras, né? Que é só pra depois eu vou remover essa linha, tá? Não vou deixar essa costura pra não ficar feia. Então, feito isso, olha, pode ver que essa costura ficou aqui, ó. Depois eu vou tirar. Vamos encontrar o meio dessa aqui que fica, que vai ficar aqui em cima. Tá? Vamos encontrar o meio também. Tá aqui o meio, olha. E vamos colocar aqui. Eu vou fazer isso aqui, gente. Pra ver se ela ficou bem no meio. Eu vou... Olha, vou colocar aqui esse alfinete nessa marca onde ficou o meio. E vou deixar aqui. E vamos marcar essa parte do meio. Isso aqui é... É coisa minha, tá? É que eu gosto das coisas muito bem feitas, muito bem acabadas. E eu fico com essas neuras. Mas eu acho legal, porque as pessoas gostam, né? Pronto. Deixei aqui, olha. Agora eu já sei que tá certinho. E eu vou colocar o alfinete. Fica assim meio durinho mesmo. Mas é só fazer com calma. Olha. Feito isso, eu vamos agora passar uma costura. Eu vou fazer isso, tá? Vou passar uma costura rente. Porque vai fechar essa abertura. Vou passar uma costura rente aqui. Tá? Começo com retrocesso e termino com retrocesso. Quando eu fizer... Eu acabar de passar essa costura, eu já vou remover esse alinhavo. Tá bom? E eu já mostro pra vocês como ficou. Olha, eu vou arrumar aqui. Olha como ficou. Isso aqui pode acontecer. Deixa eu tirar isso aqui pra mostrar pra vocês. Na hora que eu passei o alinhavo, ela ficou assim. Mas eu vou arrumar pra não ficar feio. Olha, ela prendeu essa... Essa folha, errado, né? Pronto. Olha, eu vou fazer isso. Pronto. Eu vou fazer a coisa certinho. O resto tá tudo aqui, as outras. Tá bom? Então, ficou pronto. Olha que lindo, 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 lindo que ficou. Esse tapete. Ficou maravilhoso, olha. Aqui, tá aqui a parte de trás. Fica assim, ó. Ó, soltinho, né? Porque a costura é do... Da parte menor, né? Que é o miolo. Então, ficou perfeito. Tá lindo, né? Agora, nós vamos fazer o menor. O menor, eu vou só mostrar pra vocês, mas é o mesmo procedimento desse. É um tapete igual, que é esse aqui, esse vermelhinho. Tá? O procedimento é igual. Vou começar pegando as duas peças assim. Olha, assim. Mesma coisa. Vou marcar e vou costurar. Essa parte aqui. Tá? Fazer igualzinho eu fiz o outro. Tá? Vou juntar todas essas peças, olha. Todas. Nas laterais. Vou costurando nas laterais, todinha. Quando acabar de costurar as laterais, aí eu vou juntando essas partes aqui, né? Igual eu fiz no outro tapete, ó. Observe que não é essas partes assim, tá? Daí a parte de cada pedra que vocês vão juntar depois, que é a parte de cima. Não precisa vir até em cima, tá? Não precisa. Mesmo aqui, vocês podem, né? A primeira eu iniciei aqui, mas depois já começa dificultando. A gente pode começar um pouco abaixo. Ou começa daqui, chega até, desce uns dois, três centímetros antes. Não tem problema. Tá bom? Então, vou fazer esse outro aqui agora. Então, gente, peças prontíssimas. Deixe os comentários de vocês, compartilhe esse vídeo com as amigas de vocês, porque é uma peça tão linda, são peças tão lindas, né? Que eu acho que vale muito a pena compartilhar com quem a gente gosta. Compartilhe nas redes sociais de vocês, nos grupos. Eu fico muito feliz e agradecida. Então, não esqueça, deixe seus comentários também. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.